A unidade 3 do nosso material, ela busca então, nós fazemos uma classificação das pesquisas. Então, é importante entender que a forma de classificar uma pesquisa, ela pode seguir vários procedimentos. Então, um dos procedimentos que a gente pode ter é o procedimento do CNPq. Então, se vocês olharem dentro do CNPq, a gente vai ter uma tabela de áreas de conhecimento que vai classificar as pesquisas em oito grandes áreas. Ciências sociais aplicadas, ciências exatas e da terra, ciências humanas e por aí vai. Dentro dessa classificação geral, como vocês podem olhar dentro dessa tabela aqui, que está disponível também lá no e-book de vocês o link, a gente tem a grande área e, consequentemente, depois da grande área, você tem disciplinas específicas, por exemplo, dentro da grande área e dentro da disciplina você tem linhas de pesquisa que você pode estar atrelando o teu projeto de pesquisa a essa linha em específico. Então, a área do CNPq é uma das possibilidades da gente estar fazendo a classificação das nossas pesquisas. Por exemplo, na área de economia, a gente tem também uma classificação de acordo com um código gel, que é um código que é usado para que a gente consiga classificar os nossos artigos dentro da literatura econômica. Então, isso é uma primeira classificação de acordo com a área de conhecimento. Uma segunda forma de classificar as pesquisas é em relação, propriamente, ao foco da pesquisa, à estrutura dessa pesquisa. Então, eu posso classificar a minha pesquisa em exploratória, descritiva e pesquisa explicativa. Então, as pesquisas exploratórias, elas são uma contextualização geral, digamos assim, do projeto, do meu artigo. Então, estudos exploratórios, geralmente, eles são estudos mais de caráter bibliográfico. Então, o que é um estudo exploratório? Eu faço um levantamento a respeito do tema e escrevo a respeito do tema uma revisão bibliográfica, no sentido de aprofundar o conhecimento a respeito daquilo que já está escrito dentro da literatura como um todo. Seguindo essa classificação, a gente tem as pesquisas descritivas, onde o autor, já a partir de um material bibliográfico, ele busca uma descrição a respeito do assunto. Então, ele vai trabalhar algumas variáveis, vai descrever uma determinada situação, um fato social, uma relação ou alguma coisa nesse sentido. Seguindo essa questão da classificação, a gente tem as pesquisas exploratórias. Dentro das pesquisas exploratórias, existe uma preocupação do pesquisador em buscar explicar um fenômeno. Então, por que que acontece determinado fenômeno e quais as relações entre determinadas variáveis? As pesquisas exploratórias, perdão, as pesquisas explicativas, elas já têm um caráter mais avançado no estudo. Então, elas geralmente são encontradas em teses de doutorado, em que você já tem uma proposição de uma tese a respeito do assunto. Então, esses são os três formatos que a gente pode classificar as pesquisas dentro dessa vastidão de conhecimento. A outra questão que é importante a gente frisar é em relação aos dados. Os meus dados, eles podem ser dados experimentais e dados não experimentais. Então, dados experimentais é aqueles dados que eu manipulo os experimentos em laboratório, ou que eu consigo controlar as variáveis que eu estou manipulando. E dados não experimentais são dados em que eu não consigo manipular em laboratório. São dados em que eu preciso, de certa forma, fazer uma observação da realidade, porque eu não consigo manipular. É o caso, por exemplo, das pesquisas nas sociais aplicadas. São dados não experimentais, porque eu não consigo manipular o comportamento do consumidor, ou do comportamento das pessoas, no sentido de tentar verificar relações entre variáveis. Uma outra forma de classificação é classificar a sua pesquisa em qualitativa ou quantitativa. Uma pesquisa qualitativa, ela... Existe também uma discussão muito grande, acho que é importante um parênteses antes de falar de cada uma, que é, às vezes, existe uma tentativa de criar uma dualidade e falar assim, ou você é qualitativo ou você é quantitativo, tá? Não entendam isso. As pesquisas se complementam. Então, quando eu faço uma pesquisa quantitativa, eu estou tentando verificar dados do todo, né? Então, são geralmente dados numéricos. Por exemplo, o IBGE faz um censo demográfico, né? Ele está levantando renda e você tem a quantificação desses dados numéricos. A frieza da pesquisa quantitativa, ela pode ser, de certa forma, amenizada pela pesquisa qualitativa. Então, eu poderia aplicar um questionário, levantar dados a respeito desse questionário, e usar da pesquisa qualitativa para identificar alguma especificidade naquele grupo de amostrados que eu fiz com o questionário e tentar avançar na discussão de um caso específico, né? No sentido de avançar com o entendimento de alguma relação social específica. Isso é pesquisa qualitativa, tá? Não se preocupem. Esse aprofundamento de qualitativo e quantitativo, a gente vai fazer e vai delimitar muito na unidade 2, no livro 2, desse material, tá? Então, a gente vai aprofundar essa delimitação. Bom, e aí você tem ainda as ferramentas que você pode estar utilizando, né? Então, eu sugiro que vocês leiam o livro, porque são muitas as ferramentas. A gente tem a pesquisa bibliográfica, que é você usar de materiais bibliográficos já publicados. A gente tem a pesquisa documental, que é muito semelhante à bibliográfica, que é você estar usando de atas, de relatórios, de demonstrativos financeiros. Isso são documentos. Você tem o estudo de caso, que você estuda exaustivamente um único caso, né? Não permite generalizações. Você tem a fenomenológica, você tem a survey, e por aí vai. É uma diversidade de pesquisas, de ferramentas, perdão, que você pode estar usando para que você consiga validar os seus dados. Então, essas ferramentas, de certa forma, a gente vai discutir de forma mais aprofundada, no livro 2, né? Mas não deixem de ler o e-book, no e-book tem, a gente disponibilizou um vídeo que está explicando, e também o livro também, ele coloca essa explicação a respeito das possíveis ferramentas. Essas ferramentas vão ser fundamentais na hora de vocês coletar dados. Então, na metodologia de vocês, vocês devem especificar quais ferramentas vocês estão usando, né? Então, eu vou lá, pego, por exemplo, dois ou três autores que falam o que é a pesquisa bibliográfica. Então, você fala assim, a pesquisa bibliográfica é o levantamento de dados e materiais publicados, tá? E aí você deve, na tua metodologia, falar como que eu estou aplicando ou para que eu estou aplicando a pesquisa bibliográfica. Então, você escolhe a ferramenta, você deve descrever o que é a ferramenta, e como essa ferramenta está sendo aplicada no teu projeto ou no teu artigo científico, tá? Então, esse é um formato geral de classificação de pesquisa. Mas, a gente pede que vocês leiam o livro, porque lá tem algumas outras definições que são de extrema importância para que vocês entendam essa classificação de pesquisas. Legenda Adriana Zanotto